A ação realizada pela equipe da ROCAM no Anel Central aqui de Pato Branco, os policiais abordaram o carro e com o condutor drogas foram localizadas. Ele apresentou nervosismo e informou que na sua residência havia quase 4 kg de entorpecente, que no entanto, com apoio do plantão P2 e a equipe RPA, foi deslocado até uma segunda residência, indicada pelo primeiro abordado, onde foram localizados quase 50 kg de maconha. Segundo o relato deles, essa droga tinha chegado hoje, inclusive. A primeira abordagem, a residência foi no bairro Alvorada e a segunda residência era no Cristo Rei. Já tínhamos a informação sobre esse cometimento desses ilícitos por parte deles, é um casal. Então, a Polícia Militar sempre agradece o apoio da população que vem denunciando essas questões via 181 ou via 190 mesmo. E, felizmente, na noite desse domingo foi possível realizar a apreensão dessa quantidade.